Qual o melhor investimento para eu fazer agora? Qual o investimento que vai se valorizar a partir de agora? Onde que eu posso investir para ter a melhor rentabilidade possível a partir de agora? Se você tem essas perguntas, essas dúvidas na cabeça, esse vídeo aqui é para você. Porque eu vou te mostrar, se você ficar até o final, exatamente a estrutura que você precisa saber para sempre saber qual o melhor investimento, hoje em dia, para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas. Da Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu explico estratégias e táticas que você vai precisar utilizar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, Vinícius? Nada mais é que uma pessoa comum que investe na Bolsa de Valores e lucra tanto durante as altas quanto durante as quedas. Mesmo que nunca tenha investido na vida sem precisar olhar gráficos, acompanhar notícias, nada da especulação de curto prazo, essa loucura que só faz as pessoas perderem dinheiro. Método comprovado no longo prazo. A pergunta de um milhão de dólares qual é? Qual o investimento que vai subir a partir de agora? Em outras palavras, qual o melhor investimento para eu fazer agora? E a gente tem essa dúvida na cabeça, a gente fica se perguntando isso e quando a gente não tem a resposta para isso, podem existir três caminhos. São três caminhos possíveis. O primeiro deles, a gente paralisa. Poxa, eu não sei qual o investimento que eu faço agora, eu não sei qual o melhor investimento para eu fazer agora, então eu paraliso. E aí, meu Deus, eu começo a pesquisar, 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 vem aquela onda de confusão e eu fico sem clareza. Cada vez pesquisando mais, cada vez mais confuso. Talvez chegue uma hora que a pessoa que fica paralisada, que está dentro dessa onda de confusão, sendo consumida. Sabe quando a gente é consumido pela vida e parece que não tem tempo para nada? Com os investimentos é a mesma coisa. A vida vai nos levando, a gente vai ficando, meu Deus, esse ano passou voando. Exatamente isso acontece com os investimentos. Meu Deus, esse ano passou voando, 2020 passou voando, eu queria investir, não consegui ter clareza. Sempre dentro da confusão, 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 isso me consumindo. E eu ali lendo, lendo, lendo e empacado no mesmo lugar. Só que chega uma hora que a gente cansa. E aí a gente age no cansaço. Foi assim que eu fiz. Eu fiquei confuso, chegou uma hora e disse, quer saber? Eu vou arriscar. Se não for assim, eu vou aprender. E eu fui lá, botei meu dinheiro e, pô, perdi 35% em dois meses. Mas tem outras pessoas que não vão ter essa atitude. Não vão agir no cansaço. Elas vão desistir. Elas vão fracassar. Porque uma pessoa, ela não fracassa quando ela erra. Ela fracassa quando ela desiste. Quando ela não tem coragem de seguir em frente. Isso é fracasso. Agora, você pode ter errado, assim como eu errei. Perdi bastante dinheiro. Testei day trade, swing trade, opções, long short. Esse monte de loucura. Perdi mais dinheiro. Mas eu não fracassei. Porque eu não desisti. Até que eu comecei a encaixar as peças para conseguir chegar no método investidor sempre em alta. Mas, vão ter pessoas que vão fracassar. Vão desistir. E, existem duas formas de desistir. A primeira forma de desistir é aquela de eu largar e deixar para lá. Beleza, não sei qual o melhor investimento para eu fazer agora. Então, eu não vou investir. Vou ficar na poupança. Vou ficar nos investimentos mais conservadores. Vou ficar lá no banco. Vou ficar enriquecendo o banco mais ele do que a mim mesmo. Mas, tem uma outra forma que eu chamo de desistência dos investimentos também. Que é eu focar o meu investimento somente em ações. Tem algumas pessoas que olham um gráfico e veem assim. Poxa, as ações subiram para caramba. Quando eu olho no longuíssimo prazo, de 1990 para cá, as ações subiram para caramba. As ações caíram seis vezes nesse período, mais do que 45%. Mas, tudo bem, a bolsa sobe caindo. Vou investir só em ações. Essas pessoas desistem. Elas demoram mais para chegar, para atingir seus objetivos. Elas demoram mais para realizar seus sonhos. Mas, por quê? Porque elas desistiram. E o fato é que você pode fazer isso. E está tudo bem se você decidir fazer isso. Só saiba que vai demorar muito mais para você conseguir ter a vida que você sabe que você quer ter quando você fecha o olho. Porque você consegue enxergar isso. E você vai demorar mais. Então, tem algumas pessoas que dão um braço à torcida e dizem. Eu não sei qual é o melhor investimento. Eu sei que o que mais rendeu lá atrás foi as ações. Então, eu vou colocar meu dinheiro em ações. E vai ter algumas pessoas que vão focar em dividendos. Vai ter algumas pessoas que vão focar. Vou comprar ações. Eu sei que as ações são parte das empresas. Então, eu vou comprando cada vez mais ações. Comprando, comprando. Cada vez eu recebo uma maior parte do lucro dessa empresa. Recebo mais dividendos. Só que, o que essas pessoas não sabem é que elas vão passar um perrengue danado nos momentos de crise. Olha só o que eu estou te mostrando aqui. Nesse gráfico aqui, o que você consegue ver? Vinícius, você me falou que não precisava saber nada sobre gráfico para investir na Bolsa. Falei e afirmo. Não precisa. Estou te mostrando isso aqui só para te comprovar. Estou te mostrando aqui algo que eu vou te falar agora. A ação do Banco do Brasil. O código dela, o ticker, é BBAS3. O que eu estou lendo aqui? Qual é o lucro do Banco do Brasil de 2010 até 2021? Aqui pega no trimestre de 2010, nos últimos 10 anos. O que a gente consegue ver aqui? Nessas barras azuis está o lucro do Banco do Brasil. Nas barras verdes está o quê? A distribuição dos lucros para os acionistas do Banco do Brasil. Então, quanto do lucro os acionistas recebem. E muita gente que eu considero, na minha visão, pessoas que desistem de investir na Bolsa para conseguir acelerar a sua construção de patrimônio, elas desistem e focam em ações e dividendos. Uma queridinha é o Banco do Brasil. O que pouca gente percebe é que, nos momentos de crise, como por exemplo aqui, nesse intervalo aqui onde o banco começou a lucrar bem menos, a distribuição de lucros, ela saiu de 6 bilhões de reais por ano para casa de menos de 3 bilhões de reais por ano. Ou seja, imagina que você vai lá e se planeja. Vou investir o meu dinheiro, cada vez comprar mais e mais ações, assim como os dividendos, parte dos lucros que as empresas me pagam, o que eu vou fazer? Vou bancar meu custo de vida um dia, vou atingir minha independência financeira. Só que aí você se planejou com base nesse período aqui, que o lucro do banco era maior, que não era um cenário de crise. E aí chega um cenário de crise, e aí você começa a receber a metade do que esperava de dividendos. De onde é que você vai tirar a outra metade? Você vai chegar a uma falsa independência financeira, entende? Por isso que eu considero arriscadíssimo algo que é muito popular e muito famoso no Brasil, que é focar somente em ações e dividendos. O lucro da empresa está caindo, o que ela distribui de dividendos cai pela metade, e o preço da ação nessa época aqui também derreteu. Então, muitas pessoas vão seguir por esse caminho, mas, sinceramente, não é o que eu considero melhor. Nem para você, muito menos para mim, certo? E qual é o problema disso tudo lá na realidade, lá na verdade? Qual o problema de eu investir somente em ações? O que a maioria das pessoas fazem? É o quê? Além dos dividendos que caem muito, olha só. Se eu olhar o que aconteceu na última grande queda, das ações, grande em sentido de intervalo de tempo, não de desvalorização, porque a última foi em 2020, uma forte desvalorização, super rápida. Mas na última verdadeira crise que a gente teve, olha só, as ações começaram a cair em 2008, caíram pra caramba, igual aconteceu em 2020, depois voltaram essas ações lá pra cima, na euforia, na especulação, e depois, sim, foram seis anos de quedas consecutivas nas ações. Imagina, quem investe aqui na Bolsa nesse momento, isso aqui é um cenário de crise, tá? Um cenário de caos na economia. As empresas estão lucrando menos, as empresas distribuem menos dividendos, distribuem uma menor parte dos seus lucros. Então, quem investe só em ações já está recebendo menos lucro, metade. E está vendo o seu patrimônio derreter, olha só, 47%. Nesse caso aqui, foram, demorou quanto tempo para as ações voltarem para o mesmo patamar? Nove anos. Foram nove anos e três meses, ó. Só lá no final de 2017, as ações empataram. Então, foi todo esse tempo aqui de prejuízo e recebendo menos dividendos, menos lucros. Então, quando eu foco somente nesse tipo de investimento, eu fico mal das pernas. E por que eu fico mais mal das pernas ainda? Te mostrei o nível 1, o nível 1 desse câncer, que é eu procurar qual o melhor investimento para eu fazer agora. Nível 1, eu recebo menos dividendos. Nível 2, vejo meu patrimônio sendo dilacerado e eu fico anos passando por esse perrengue. Nível 3, dá só uma olhada. O que eu quero te mostrar aqui, ó. Não sei se você já percebeu, mas quando você perde um pouco de dinheiro, você tem que rentabilizar o seu dinheiro em um valor muito maior para conseguir voltar para o mesmo valor inicial. Vamos fechar na casa dos 50% aqui, ó. Imagina que você foi lá e investiu mil reais, tá? Você foi lá e investiu mil reais. E aí você passou por uma queda de 50%, tá? Digamos que você passou pela queda de 94, pode ter sido pela queda de 97, pode ter sido pela queda de 2002, pode ter sido pela queda de 2008, pode ter sido pela queda que se prolongou até o fim de 2015, pode ter sido pela queda de 2020. Qualquer uma queda, tá? Que foi próxima a 50%. Algumas superaram 60%, mas vamos focar no 50% aqui. Você foi lá e investiu, passou por uma queda de 50%, investiu mil reais. Você passando pela queda de 50%, agora você tem 500 reais, tá? 500 reais é o que você tem. Quanto que os seus 500 reais agora tem que se valorizar para eles voltarem a valer os mesmos mil reais que você tinha antes? Caiu 50, tem que subir 50 de volta? Negativo. Se subir 50 de volta, vai chegar em 750 reais. Porque agora você tem 500. Se valorizou 50%, é isso mais a metade, vai chegar em 750, não em mil reais. Então, depois que você perde 50%, seu dinheiro tem que se valorizar em 100% para você voltar para o patamar inicial de preço. Para você voltar para o patamar de dinheiro que você tinha quando começou a investir. Se você passar por uma queda de 60%, você tem que subir 150%. Se você passar por uma queda de 70%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 233,3%. Se você passar por uma queda de 80%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 400%. Se você passar por uma queda de 90%, que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, uma queda de 89%, você tem que valorizar o seu dinheiro em 900% para voltar até a quantidade inicial de dinheiro que você tinha quando começou a investir. Vinícius, por que que lá no intervalo, lá depois da queda de 2008, levou 9 anos e 3 meses, 9 anos e 3 meses para as ações voltarem para o mesmo patamar de preço de antes? Por que? Geralmente, foca comigo, geralmente as ações caem de elevador e sobem de escada. Geralmente as ações caem de elevador e sobem de escada. Então, tem uma queda rápida e sobe bem devagar. Exceções à regra 2020 e 2009. Duas exceções à regra na história. Em todos os outros momentos, a gente consegue perceber outro cenário. O cenário que a gente percebe é esse daqui. É esse daqui. As ações levam mais tempo caindo, tem uma grande queda que voltou, caiu e depois leva mais tempo subindo. Demora para subir. Não é que nem aconteceu aqui uma alta super rápida. Olha só. Aqui, foram anos subindo, foram anos subindo. E aí, uma queda geralmente é mais rápida. E anos e anos subindo. E assim por diante. Então, por que demorou 9 anos e 3 meses? Simplesmente porque as ações caíram 50%. Então, imagina, nessa coluna aqui, o que você consegue identificar? Quanto ano, quantos anos, depois de uma queda desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, quantos anos demoraria para você voltar a ter aquela mesma quantidade que você tinha de dinheiro quando começou a investir, depois de passar por uma queda dessa, se você tem uma rentabilidade média anual de 10%. Rentabilidade de 10% ao ano. Pouquíssima gente tem uma rentabilidade de 10% ao ano, viu? Pouquíssima gente. Olha só. Então, se eu perco 10%, eu tenho que valorizar em 100%. Eu levaria 1,1 ano para eu conseguir voltar a ter aquela quantidade de dinheiro que eu perdi. Se eu perco 50%, eu tenho que valorizar o meu dinheiro em 100%. Isso demoraria 7,3 anos para eu voltar a ter a mesma quantidade que eu tinha de dinheiro antes dessa queda aqui, se eu tivesse 10% de rentabilidade. Se eu perco 80%, 17 anos. Se eu perco 90%, 24 anos. Lá nos Estados Unidos, em 1929, demorou 22 anos. Foi bem próximo. Aqui, depois da queda de 2008, levou 9 anos e 3 meses. Foi bem próximo. Demorou até um pouco mais de tempo porque as ações nem se valorizaram 10% ao ano depois desse período. Quando eu olho para isso aqui, eu entendo que quando eu perco um pouquinho, eu preciso rentabilizar muito mais só para eu voltar para o 0x0. Não estou falando em ganhar dinheiro. Estou falando em voltar para o 0x0 e empatar com a quantidade inicial de dinheiro que eu tinha. Quando eu entendo a importância de eu não perder, aí eu entendo o que o maior investidor do mundo fala e ninguém escuta. Regra número 1 na Bolsa de Valores. Não perca dinheiro. Regra número 2. Não esqueça nunca a regra número 1. Minha primeira preocupação tem que ser em não perder dinheiro. Por quê? Porque se eu perco um pouco, eu tenho que rentabilizar muito mais só para eu voltar para o 0x0. A maioria das pessoas quer saber o quê? Rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. O que vai subir? Como que eu consigo ter mais rentabilidade? Meu Deus, qual investimento vai subir? Fica nessa loucura, parece um zumbi. Eu quero saber onde é que vai dar rentabilidade. E não sabe nem se blindar das quedas. Não sabendo se blindar das quedas, eu rentabilizo o meu dinheiro muito menos no longo prazo. Eu me blindando das quedas, aí sim chegou a hora de eu mirar para a rentabilidade. Mas a maioria está o quê? Virou zumbi da rentabilidade. É tipo criança quando quer alguma coisa no mercado, sabe? Fica esperneando, fica batendo o pé. Meu Deus, meu Deus, eu quero o Kinder Ovo, eu quero o Pirulito. É assim a gente quando está começando, quero rentabilidade, quero rentabilidade, quero rentabilidade. Só que o foco primeiro está na blindagem. Depois que eu me blindo, aí sim faz sentido eu buscar rentabilidade. Tanto que o maior investidor do mundo, que não é bobo, ele tem uma seguradora, que é um tipo de empresa, né? E ele investe por meio da seguradora, é um tipo de empresa que naturalmente tem uma blindagem. Gigantesca. Por quê? Porque ela recebe dinheiro antes de gastar. Uma seguradora, o negócio de uma seguradora é bem interessante. A seguradora, ela recebe dinheiro da mensalidade, do seguro que é paga e ela só vai gastar quando tiver em sinistros acionados. Então, a própria filosofia do investimento dele transcende para o negócio que ele tem. E aí ele investe por meio dessa própria seguradora. Entende? Então, quando eu entendo que se eu perco um pouco eu tenho que rentabilizar muito mais, aí eu viro a chave. Aí eu sei que, obviamente, eu nunca vou focar em investir só em um tipo de investimento. Por quê? Porque em vários momentos qualquer tipo de investimento acontece o quê? Esses investimentos eles passam por momentos de alta e de queda. Alta e queda e com as ações não é diferente. Ah, mas Vinícius, eu ouvi falar que as criptomoedas estão se valorizando muito agora. Ah, mas Vinícius, eu ouvi falar que o melhor investimento do mundo são os imóveis. Ah, Vinícius, o ouro é o investimento que mais subiu nos últimos 10 anos e nos últimos 20 anos. Para! Para! Respira, calma. Você está olhando só para o que aconteceu. Não quer dizer que aquilo vai continuar acontecendo. O que subiu, uma hora vai cair e vai dar um tombo grande. O erro não está em você achar que o investimento vai subir e ir lá acertar. O erro está na pergunta que você fica se fazendo. Qual o melhor investimento para fazer agora? Qual o melhor investimento para fazer agora? Antes disso, você tem que aprender a blindar o seu patrimônio. Você tem que aprender a não perder. Aí depois você começa a pensar em como que eu aumento a minha rentabilidade. Se você não pensar assim, quiser pensar só num cenário, Ah, os imóveis são os melhores investimentos para fazer em qualquer período de tempo. Sim, essa mística, essa lorota é de quem sabe que os imóveis ficaram em queda por mais de 20 anos. Só que as pessoas não sabem disso porque trocou moeda um monte de vezes até chegar no real. Quando tinha as trocas de moeda, o número aumentava, tinha a hiperinflação, o número aumentava para caramba, trocava moeda, hiperinflação aumentava para caramba, trocava moeda e as pessoas acham que os imóveis são o que mais se valoriza. Não, imóveis é o que mais se valorizou na década passada, retrasada no caso. Mas se a gente for ver de mais ou menos de 70 a 90, os imóveis ficaram em queda na média por mais de 20 anos. Então, não existe um investimento mágico que é um negócio estelar que só sobe. Isso é lorota, isso é besteira. Eu preciso aprender como eu me exponho para não perder, depois eu foco em ganhar. se eu focar só em um tipo de investimento, aí eu sou mais um investidor de esperança. Eu sou um apostador, eu estou me colocando num cenário binário. Se o negócio subir, eu ganho dinheiro. Se cair, eu perco dinheiro. E aí eu fico nessa vida e estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre. Ah, Vinícius, mas no longuíssimo prazo as ações sobem. Tá bom, vai com fé, vai lá, você vai demorar o dobro de tempo para ter o resultado que você gostaria de ter. você quer ter a casa, uma casa específica, você quer comprar, quer morar nessa casa, você quer morar num outro lugar, num outro estado, num outro país, você quer fazer uma viagem que você nunca conseguiu fazer, mas é o seu sonho. Você quer ter paz mental porque não tem medo de que o dinheiro acabe um dia? Você quer alcançar a independência financeira? Aceita que vai demorar o dobro de tempo porque você está perdendo dinheiro no meio do caminho. E quando eu perco um pouco, eu tenho que rentabilizar muito mais. Muito mais. Você precisa virar essa chave. Se você não virar, vai acontecer com você o que aconteceu com o Tiago. Por quê? No caso dele, não deu tempo dele conseguir chegar nisso. Ele foi, começou a investir, resolveu apostar, foi indo, foi indo, foi indo e perdeu muito dinheiro. Depois sim, aí ele percebeu o porquê de se proteger das quedas. Dá uma olhada na virada que aconteceu na vida dele quando ele percebeu isso. Eu imaginava perder pouquinha coisa, mas eu perdi cerca de quase 30% do total que eu tinha investido. Hoje eu mudei da água para o vinho. Em novembro do ano passado, eu tive a curiosidade de começar a investir em bolsa de valores. Daí resolvi investir um dinheiro. Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, vou arriscar, vou ver o que dá. Primeiros meses ali, tipo, uma porcentagem um pouquinho maior que a poupança, né? E, tipo, isso aqui não é tão difícil, né, cara? Olha aí, tá dando resultado. Acabei por olhar só a rentabilidade, né? Basta, depois foi só o prejuízo, né, cara? Eu sentia que, bá, tô fazendo tudo errado, né, cara? Daí tu fica olhando, tu acaba por olhar toda de 5 em 5 minutos, tu olha a corretora de valores ali e caiu mais um pouco e daqui a pouco... Daí depois eu, tipo, ah, vou ter que me aprofundar antes que não dá, né? Só perder dinheiro. A gente até pensa em perder dinheiro, mas não do jeito que foi, né? Hoje eu mudei da água para o vinho. Eu sou prova viva do que deu certo, né, cara? Ah, eu acho que se tivesse continuado daquele jeito com o conhecimento que eu tinha, provavelmente eu não teria continuado. Hoje eu tenho a segurança de, por mais que eu olhe, ah, bá, tá caindo tantos por cento a minha carteira de ações, eu tenho a segurança que diz, não, mas eu tenho seguros ali. E tu vai estar sempre em alta, né, cara? E daí eu me sinto totalmente seguro. Eu me sinto seguro mesmo, assim. Tipo, não penso que nem eu pensei em março lá. Cara, eu tenho que tirar meu dinheiro daí, cara. Eu vou ficar sem nada, vou perder todo o meu dinheiro. Financeiramente, hoje, a partir do momento que eu implementei o método, tive 16% de valorização de todos os ativos que eu tenho na carteira. Aqueles que não estão blindados com antiações, com certeza, perdem os cabelos para voltar ao que estava. Leva muito mais tempo, é muito mais custoso, demora muito mais. Eu sou um cara que eu sou tarado por eficiência, tarado mesmo. Eu gosto de fazer as coisas da maneira mais eficiente possível. Eu gosto de fazer as coisas da melhor maneira possível. Se você é como eu e não se contenta só com a desistência, com o que sobra, com o que resta, se você não aceita na sua cabeça que você não é capaz de conseguir investir e ter uma rentabilidade maior para acelerar a realização dos seus sonhos, de verdade, para conseguir ter a vida que você quer ter e não somente a vida que vai vir e se a gente deixar o tempo passar, com certeza você precisa se blindar das quedas para não precisar correr um perrengue, passar por um perrengue para conseguir rentabilizar o seu dinheiro e demorar anos para voltar ao estágio inicial. Mas, eu preciso te dar um aviso, mesmo assim, mesmo pegando ações, se blindando com antiações, fazendo esse mecanismo funcionar, mesmo assim, você vai cometer alguns erros na sua jornada. Você vai investir, por exemplo, em algumas ações, ações que eram boas, de empresas rentáveis, redondinhas, pouco endividadas, ações baratas, tudo certinho. Mas, a empresa pode mudar. Algo pode acontecer. Tenha certeza, você vai errar. Nenhum ser humano, nenhum ser humano, eu não estou aqui para te mentir, estou aqui para te falar a verdade, nenhum ser humano vai acertar todas as ações que ele foi lá e investiu. Eu já tive perda em várias ações pontualmente. Várias, várias. Por quê? A situação muda. A empresa era boa, passa a ser ruim, dava lucro, agora passa a dar prejuízo. Está tudo bem. O fato é que investindo, digamos que eu estou lá cortando uma carne. O fato é que investindo, eu vou derrubar a faca. Estou lá cortando, eu vou derrubar a faca. Agora, a pergunta não é como eu faço para não derrubar a faca. Eu vou derrubar a faca. Eu não vou conseguir acertar todos os investimentos pontualmente que eu fizeram. Porque o futuro está no futuro, a Deus pertence, não a mim. Agora, a pergunta errada é qual o melhor investimento para eu fazer agora? Qual aquele que vai subir? Não tem como saber. A pergunta certa é ok, eu vou derrubar a faca. Como eu faço para eu não me cortar com essa faca que vai cair em direção ao meu pé? E a resposta para isso é diversificando meus investimentos. Mas não é qualquer diversificação. Investe em locais diferentes, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não é isso. É uma diversificação 360 graus. O que eu chamo de diversificação 360 graus. O que é uma diversificação 360? Uma diversificação 360 é tipo uma cebola. Tem várias camadas. No nosso caso aqui a diversificação tem três camadas. Três camadas. Igual uma cebola. Uma cebola você tira uma camada depois tem outra depois tem outra. E o núcleo da cebola está protegido. Não sei se você já foi descascando. O núcleo ali ele é mais encorpado ele é forte ele é protegido ele é sólido. É isso aí. Igual uma cebola. Certo? E como que funciona? Como que funciona essas três camadas de diversificação? Tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Antes eu só quero te explicar o que que é e o que que não é diversificação. Talvez você tenha escutado por aí sobre diversificação diversifique seus investimentos papapá. Diversificar os investimentos não é investir em investimentos diferentes pra você não se dar mal por causa daqueles que caíram. Isso é pegar e se comportar como o que eu chamo de investidor metralha. O que que é investidor metralha? Sabe aquela pessoa que ela começa a tirar pra tudo que é lado? Pra tudo que é lado. Ela Ah, eu não sei onde investir então vou diversificar. Aprendi a diversificar. Me falaram que isso é bom. Então eu vou pegar vou investir no CDB do banco vou investir numa LCI numa LCA em ações fundos imobiliários vou investir em ações americanas vou investir em ouro e aí faz uma salada de fruta é tipo quando você coloca oito frutas diferentes de salada de fruta você come lá e aí você vai tomar o caldo você não sente gosto de nada porque tá tudo misturado aquilo aquilo tá um meio que um sopão não é esse o objetivo não é metralhar e investir em vários investimentos diferentes. Diversificar o que? O que que é diversificação 360? É eu simplesmente pegar três níveis os três níveis que existem dos investimentos e eu diversificar em todos esses níveis de forma relacional o que que é isso? Relacional eu diversifico isso e por causa disso eu diversifico isso é um desencadeamento é um encadeamento por causa dessa diversificação eu também diversifico isso então eu tenho tudo isso numa linha de raciocínio numa estratégia tá? Isso é a diversificação 360 exemplo como que eu diversifico de forma assim ó integrar os meus investimentos primeira camada tipos de investimentos diferentes poxa o futuro é imprevisível eu não consigo prever o futuro então o que que eu tenho que fazer? Eu preciso investir em tipos de investimentos diferentes porque todos os investimentos que existem no Brasil no mundo passam por momentos de alta e momentos de queda momentos de alta e momentos de queda como que eu faço pra lucrar em qualquer cenário? Tanto nas altas quanto nas quedas quando eu não invisto numa coisa só quando eu diversifico os meus investimentos certo? Investo em investimentos investimentos que se valorizam num certo período e outros investimentos que se valorizam quando esse cai e esse aqui ó sobe quando esse cai então eu combino investimentos que tem comportamentos opostos tá? Então eu preciso diversificar nesse nível segundo nível de diversificação vamos pegar o universo das ações que é o universo mais familiar da maioria das pessoas tá? e talvez seja o mais familiar pra você nas ações o que que são ações? ações são partes de empresas tá? Basicamente é isso se eu tô comprando uma ação tô me tornando mais um dono mais um sócio de uma empresa ok uma empresa ela atua num determinado segmento num determinado setor de atuação por exemplo tô falando nas lojas Renner qual é o setor? Varejo tá? tô falando na Petrobras setor? Petróleo tô falando na Vale a Vale é uma empresa do setor de mineração tá? tô falando por exemplo na Suzano a Suzano é do setor de celulose tô falando por exemplo das lojas Marisa varejo já comentei no varejo tô falando por exemplo na Equatorial é uma empresa do setor de energia tô falando por exemplo na Copasa tô falando de uma empresa do setor de saneamento tô falando várias aqui pra você entender que essas empresas atuam em setores diferentes da economia e eu preciso diversificar eu preciso investir em vários setores por quê? olha só o que acontece com o setor se muda a legislação sobre aquele setor vou te dar um exemplo talvez você saiba talvez não mas os bancos eles são o segmento da economia que pagam mais imposto 45% é o quanto um banco precisa pagar de imposto de renda as outras empresas os outros setores vai até 30 e poucos por cento isso vai depender do faturamento enfim mas vai não chega a 40% de imposto de renda então imagina só você tá investindo lá em ações de bancos e aí era tudo 35% era o limite 34% era o limite de imposto de renda todo mundo tinha que pagar isso aí do nada muda a lei os bancos a partir de agora tem que pagar 45% de imposto de renda sobre o lucro que eles tiveram durante o ano o que vai acontecer com as ações de todos os bancos todas as ações vão cair junto por quê? porque essa mudança na lei afetou o setor inteiro todas aquelas empresas vão passar a lucrar menos se as empresas passam a lucrar menos elas valem menos por quê? antes elas cresciam em uma certa velocidade tinha uma certa lucratividade agora é menor vou te dar um outro exemplo uma empresa do setor de maquininhas de cartão de crédito maquininhas de cartão as empresas do setor de maquininhas de cartão quando surge uma outra tecnologia todas as empresas são afetadas isso aconteceu aqui no Brasil surgiu uma outra tecnologia um outro nível de tecnologia e a Cielo por exemplo foi uma empresa super afetada na nossa bolsa outro exemplo digamos que uma empresa do setor de saneamento que eu comentei agora há pouco poxa ia ter um reajuste tarifário e aí esse reajuste tarifário reajuste de tarifa ia aumentar a tarifa a empresa ia começar a lucrar mais ia corrigir com a inflação ia aumentar e ela ia começar a receber mais dinheiro esse reajuste tarifário foi anulado ou foi modificado de forma que faz a empresa lucrar menos todas as empresas do mesmo setor caem entende? se tem alguma mudança de comportamento das pessoas antigamente as pessoas consumiam muito em lojas físicas hoje as pessoas consomem mais comprando online todas as empresas que não tem negócio online elas são afetadas por uma mudança de comportamento então pode ser uma mudança de comportamento ou uma mudança na legislação que vai afetar um setor inteiro então não adianta tem muita gente que eu já encontrei fazendo uma coisa quais são as ações de que segmento são aquelas ações que mais se rentabilizaram nos últimos 20, 30 anos aí elas olham assim ações de bancos e aí elas investem tudo em bancos se mudar uma lei na hora cai 10, 15, 20% quem sabe até mais vai depender do impacto que isso gerar nos bancos no lucro dos bancos então não faz sentido você ficar olhando para a história se não tiver uma lógica por trás ah, olhei isso aqui funcionou deu certo subiu poxa, tá bom vai continuar subindo é isso que me importa não é o que aconteceu se eu não consigo saber o que é que vai acontecer com o que aconteceu a história não vale dar absolutamente nada absolutamente nada eu preciso achar uma razão uma lógica para eu confiar naquele dado e ter alguma informação sobre o futuro eu nunca vou conseguir ter tá mas vamos lá eu preciso diversificar em tipos de investimentos diferentes eu preciso diversificar em setores diferentes vou investir em ações não posso investir em um setor só tenho que investir em vários setores para não mudar uma lei e eu ser impactado segunda camada da cebola tá terceira camada da cebola não adianta nada eu investir em setores diferentes e não e pegar uma ação só por setor por exemplo se tem mais ações mais empresas boas para investir dentro daquele mesmo setor por que ah Vinícius por que você não pega a melhor ação de cada setor simples porque a melhor hoje pode não ser mais a melhor amanhã então eu prefiro pegar as melhores de cada setor ao invés de a melhor quem sabe a melhor hoje que eu vou lá e analiso e vejo vai ser uma empresa que poxa cresceu bastante tá redondinha mas o negócio vai começar a desandar normal de uma empresa ela cresce bastante tá bem daqui a pouco ela tem um período conturbado e aí se eu selecionar mais de uma ação eu tenho uma maior possibilidade de eu ter uma maior lucratividade do meu investimento porque eu não estou me expondo a um cenário só estou me expondo a dois a três por setor então eu preciso diversificar essas três camadas tipos de investimentos setores e quando eu falo em setores isso se encaixa para ações e para fundos imobiliários também e também em ações diferentes fundos imobiliários diferentes não só um por setor eu posso ter mais não tem um limite mas eu posso ter mais tem um limite mínimo mas limite máximo não existe quando eu diversifico mais os meus investimentos o que que acontece quando eu diversifico mais eu aumento o meu potencial de rentabilidade e eu diminuo o meu risco vou repetir eu aumento o meu potencial de rentabilidade e reduzo o meu risco Vinícius como que é possível eu sempre escutei que para eu ter mais rentabilidade eu preciso aumentar o risco se eu diminuir o risco eu vou ter menor rentabilidade me explica um negócio desse como que isso é possível vamos lá ó muita gente que é contra a diversificação tem uma frase do próprio Warren Buffett que é o maior investidor de todos os tempos que ele diz assim ó só escolha uma empresa que faça parte do seu círculo de competências o que que é isso círculo de competências do que a pessoa realmente entende né só que esse cara ele tá falando isso porque ele gerencia as empresas ele compra uma parcela da empresa de um tamanho que ele influencia na tomada de decisão da empresa então pra quem vai comprar uma grande parte de uma empresa multibilionária faz sentido talvez se quiser ir lá e tomar conta tomar as decisões com base no que vai acontecer no futuro da empresa agora aí essa pessoa pode concentrar porque ele vai ser basicamente o dono de negócios e vai tocar vários negócios se ele vai tocar vários negócios ele não pode dar atenção pra muita coisa senão ele não dá atenção em nada agora pra quem vai investir o seu dinheiro pra fazer o seu dinheiro trabalhar por si não faz sentido nenhum eu preciso diversificar e quanto mais eu diversificar melhor porque olha só quando eu invisto em 10 ações diferentes e eu tenho uma ação lá caiu 50% quanto do meu patrimônio total investido em ações é impactado quanto que eu perco no total eu perco 5% porque eu tenho 10% em cada ação e uma ação caiu pela metade então caiu 5% concorda comigo quando eu invisto em 20 ações diferentes e eu tenho uma queda numa ação de 50% por causa de uma questão pontual lá da empresa qual é o meu impacto final? a metade 2,5% é o meu impacto final tá? então o cenário de risco diminui quando eu invisto em mais ações num cenário de ganho o que acontece? meu potencial de rentabilidade aumenta por que que aumenta? porque nenhum ser humano que tenha dois neurônios sabe nenhum ser humano que tenha dois neurônios consegue prever o futuro que tenha um bilhão de neurônios que tenha sei lá quantos bilhões de neurônios consegue prever o futuro nenhum ser humano consegue e a gente sabe que não consegue então a gente consegue concentrar em selecionar as melhores ações da bolsa agora dessas melhores qual vai ser a que mais vai se rentabilizar? não tem como saber se eu soubesse investir essa nela então pra eu aumentar as minhas chances de pegar uma grande valorização nas ações eu preciso me expor a várias ações quanto maior for o número de ações que eu tiver melhor Vinícius preciso ter 100 não pode ter o máximo que ficar confortável pra ti tá mas o que acontece por que que aumenta o meu potencial da rentabilidade aumenta a minha rentabilidade a longo prazo porque quando uma ação cai qualquer investimento que eu for lá comprar comprei ele qual o máximo de queda que esse investimento pode chegar 100% não tem como eu perder mais do que eu investir não tem como alguém chegar na minha casa aqui ó Vinícius vou levar teu sofá porque a empresa você tinha ações de uma empresa ela quebrou tá nos devendo 100 milhões e a tua parcela o teu sofá que eu vou levar é a TV não existe isso você tem uma responsabilidade limitada o máximo que você pode perder é 100% do valor investido agora qual é o máximo que você pode ganhar não existe é muito comum no intervalo de 5 10 anos várias empresas se rentabilizarem se valorizarem ou rentabilizarem 500% 1000% inclusive então você pode perder um pouco e pode ganhar muito aqui existe uma assimetria que é positiva pra você é convidativa pra você então quando você diversifica muito o que acontece você diminui seu risco porque tem mais possibilidades ali e alguma que der errado vai te impactar e no máximo 100% se der tudo errado e você nem selecionar direito porque vai ter que se esforçar pra dar tudo errado se você souber selecionar se não souber é muito fácil agora quando você pegar uma que vai se valorizar 1000% esses 1000% equivale a 10 empresas quebrarem se você tiver uma ação que sobe 1000% no longo prazo e 10 e 9 empresas 9 ações quebrarem falirem você perde tudo você ainda sai ganhando porque essa aqui subiu 1000% então quando poxa decidi investir só em 15 e não 20 talvez você não pegue essa que vai subir 1000% e fazer toda a diferença na sua rentabilidade é justamente por isso que o Peter Lynch que foi um cara que foi gestor do fundo Magellan tá que é o maior fundo de investimento em ações ele foi gestor de 1977 até 1990 ele teve uma rentabilidade média anual de 29% ao ano durante esses 13 anos tá sendo que a média do maior investidor do mundo no longo prazo em cerca de 50 anos é 20% ao ano então ele teve uma rentabilidade média superior claro que foi num período de tempo menor mas foi 50% superior sabe em quantos investimentos esse cara teve quantos ativos esse cara teve esse cara chamado Peter Lynch 1.400 1.400 e por que ele teve uma rentabilidade bastante superior à média do maior investidor do mundo até hoje porque ele diversificou porque ele se expôs a vários cenários nos cenários que deram errado ele perdeu 20% 30% a empresa mudou deu ruim no cenário positivo durante 13 anos várias ações se multiplicaram por 10 vezes subiram mais que 1000% essa lógica vale para as ações essa lógica também vale para a primeira camada de diversificação lembra investir em vários tipos de investimentos diferentes quando eu vejo lá as ações caindo por exemplo 50% o dólar está subindo 150% 130% 120% o ouro às vezes subindo 150% por que? porque existe um máximo de queda mas não existe um máximo de ganho é imparável a alta existe um limite para queda para ganhar não existe então isso não para de subir quando o dólar está caindo o ouro está caindo as ações tem um limite para alta não já teve um período que as ações subiram 600% enquanto o dólar estava caindo 44% entende? então como a gente tem um limite para queda e não tem um limite para alta quanto mais eu diversificar melhor nos três níveis aí eu tenho o supra sumo da rentabilidade nos três níveis por exemplo vou te mostrar alguns casos que você pode se expor e ter uma rentabilidade bem maior do que 100% olha só nesse caso aqui foi uma mensagem que o Ed que é meu aluno do programa investidor sempre em alta que é o meu programa de acompanhamento ele me mandou uma mensagem olha só hoje fiz meu primeiro rebalanceamento com sua ajuda e orientações consegui sair de um resultado muito negativo para alguns ganhos extraordinários e aí ele mandou aqui o print de algumas ações então por exemplo a ação da Arezzo ele mandou isso em 20 de julho de 2020 a ação da Arezzo ali em três meses já estava subindo 40% a ação do Banco Inter já estava subindo 85% nesses mesmos três meses a ação da Petro Rio uma outra empresa em seis meses de janeiro a julho estava subindo 229% e aí você pode ver a comparação com quanto se valoriza a média das ações da Bolsa olha só a ação da Arezzo subiu 133% da média ou seja 33% acima da média as ações do Banco Inter subiu 250% da média ou seja 150% da média ou seja duas vezes e meio equivalente a duas vezes e meia a rentabilidade da média das ações essa outra aqui equivalente a quatro vezes a rentabilidade média das ações poxa se ele não tivesse diversificado tanto não tivesse pego a Petro Rio ele não teria se ganhando 230% teria como ele perder 230% de investimento não se ele investe como investidor sempre em alta não tem como olha só aqui esse aqui foi o caso da Ivana a Ivana mandou esse print ela comprou essa ação da Vulcabras por R$3,82 e aí essa ação no dia que ela me mandou o print isso aqui foi um intervalo de oito ou dez meses não me lembro exatamente agora mas no dia que ela me mandou o print estava em R$7,73 olha o ganho 102,45% de lucro tem como perder 102,45% do valor que eu investi numa ação não tem olha só essa ação aqui do Guilherme Halber que ele me mandou o print ele investiu nessa ação isso aqui foi num intervalo de nove dez meses dez meses ele comprou essa ação da Petro Rio a mesma que eu te mostrei lá do Ed ele comprou essa ação da Petro Rio a R$12,60 no início de 2020 e até o final de 2020 olha só eu vou até dar um zoom nesse negócio olha isso aqui 507,31% da rentabilidade se ele não ah Vinícius você sabe as mágicas para identificar as ações que vão subir 500% sempre não eu sei selecionar exatamente as ações que tem maior potencial da rentabilidade da Bolsa de Valores isso eu sei fazer e aí quando eu diversifico eu coloco a sandalinha da humildade eu não sou prepotente a ponto de achar que eu sei qual ação vai subir 500% coloco a sandalinha da humildade eu diversifico meus investimentos e por diversificar eu garanto esse resultado aqui que é muito superior à média o que faz a rentabilidade de toda a minha carteira de investimentos de todos os meus investimentos disparar não tenha dúvidas que um ganho de 500% vai fazer a minha rentabilidade disparar muito tanto que o próprio Guilherme Halber ele teve uma rentabilidade em 2020 de 45% não tenha dúvidas que essa ação ajudou muito a levantar essa rentabilidade dele entende? eu quero te deixar agora uma tarefa prática pensa pensa bem quantas vezes na tua vida você já imaginou que alguma coisa ia acontecer e aconteceu exatamente o oposto aconteceu diferente pensa na sua vida 5 anos atrás como você imaginava 5 anos atrás que a sua vida seria hoje tá diferente não tá? não sei se é pra melhor não sei se é pra pior mas tá diferente não tá? a gente não consegue prever o futuro então eu preciso colocar essa na linha da humildade me expor de forma que eu consiga ter grandes valorizações independente da direção da bolsa quando eu diversifico nas 3 camadas da cebola tipos de investimentos diferentes setores diferentes e ativos diferentes ações diferentes por exemplo fundos imobiliários diferentes então internalizem você essa essência da diversificação porque você não consegue prever o futuro porque para ter os melhores ganhos você precisa ter humildade para ter as melhores rentabilidades isso não vem da tua super capacidade técnica entenda isso ganhos extraordinários não vem da capacidade técnica vem da prudência da responsabilidade em se expor da maneira inteligente para ter esse tipo de rentabilidade você não precisa saber tudo sobre os gráficos não precisa saber nada sobre os gráficos não precisa ter nada de notícias você não precisa ser super bom em matemática você não precisa fazer projeções financeiras você não precisa fazer nada difícil nada complexo hoje mesmo fiz uma live com o Kainan e ele disse poxa investir na bolsa é muito mais fácil do que eu imaginava por quê? porque a gente se expõe de forma a ter o resultado naturalmente naturalmente eu estou exposto a ter o resultado quero tomar um banho de chuva adianta eu ficar pensando quando que vai ter quando que vai chover e eu só sair pro lado de fora quando eu acho que vai chover não o que eu faço? eu estou exposto a chuva quando a chuva cai eu tenho esse ganho capturo esse ganho e tenho resultado isso é o que você precisa saber isso é o que você precisa fazer se expor aos investimentos se for feito com estratégia essa diversificação se for a diversificação 360 aí sim isso vai aumentar a tua rentabilidade e reduzir o risco do investimento porque você se blinda das quedas e só se blindando das quedas você já consegue aumentar a sua rentabilidade no longo prazo por quê? porque se você perde um pouco tem que rentabilizar muito mais se você se blinda das quedas você não precisa estar correndo atrás do dinheiro perdido e aí naturalmente 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 não é por esforço não é por capacidade técnica não é por ser bom na temática não é por nada que dependa da sua super competência cerebral naturalmente o resultado vem então eu entendo uma coisa final recado final o maior inimigo que você tem ao investir na bolsa eu preciso te dizer é você mesmo você é o seu maior inimigo enquanto você tiver na cabeça essa dúvida qual o investimento que eu devo fazer agora onde que eu devo investir agora e agora e agora e agora e depois e depois e depois você nunca vai sair dessa corrida dos ratos você vai parecer um hamster sendo correndo atrás do mesmo lugar vai estar sempre se perguntando qual o melhor investimento pra fazer agora você nunca vai encontrar porque você nunca vai saber enquanto você tiver essa dúvida na cabeça você não vai ter resultado talvez tenha mas vai ser um voo da galinha vai ter um pouco de resultado até chegar uma hora que vai perder muito dinheiro porque você está apostando num viés só você precisa primeiro dominar você mesmo porque os grandes investidores todos eles têm uma coisa em comum humildade intelectual o que é isso? eu sei que eu posso me capacitar eu sei que eu posso e devo aprender eu sei que eu preciso evoluir agora eu nunca consigo prever o que vai acontecer por isso eu me preparo pra todos os cenários eu me blindo das quedas e assim naturalmente eu consigo alavancar a minha rentabilidade então lembra o maior inimigo que você tem ao investir na bolsa é você mesmo você precisa dominar esse pensamento você precisa dominar essa pessoa você precisa dominar as crenças que você tem sobre investimentos se não o resultado não vem certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou de verdade faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim aperta nesse botão porque daí a rede social ela amplifica essa mensagem compartilha com mais pessoas você também pode fazer isso pega já compartilha com mais pessoas tá bom compartilha com pessoas que você sabe que querem investir na bolsa e tem essa pergunta estalando na cabeça onde visto agora qual o melhor investimento pra eu fazer agora você pode ajudar essas pessoas então compartilha manda em grupos no whatsapp só não deixe essa mensagem morrer aqui e além disso me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius tá porque lá rolar lives de perguntas e respostas rola caixinhas de perguntas você pode me mandar dúvidas direto no direct e eu vou fazer o possível pra responder todo mundo no tempo que eu tenho tá bom se porventura você tá me assistindo pelo meu canal no youtube aproveita aqui embaixo aperta no botão vermelho se inscreve no canal ativa o sininho que aí você passa a receber todas as notificações dos vídeos que eu posto diariamente tá bom grande abraço a gente se vê no próximo vídeo e até mais a gente se vê no próximo vídeo 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 a gente se vê no próximo vídeo